Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio Começa agora mais um programa Palavras de Francisco Eu sou irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre vocação e o tema do nosso programa hoje é Ouvir no nosso íntimo os apelos de Deus Conhecer a vida de Jesus é a melhor forma para podermos falar dele como falamos daqueles que nos são próximos Ouçamos o que o Papa Francisco nos diz hoje O Evangelho não fala da meninice de Jesus Mas conta-nos alguns fatos da sua adolescência e juventude Mateus coloca este período da juventude do Senhor entre dois episódios O regresso da sua família Nazaré depois do tempo de exílio e o seu batismo no Jordão onde começou a sua missão pública As últimas imagens de Jesus menino são a de um pequeno refugiado no Egito e depois a de um repatriado em Nazaré As primeiras imagens de Jesus, jovem adulto, são as que Nolo apresentam na multidão ao pé do Rio Jordão para ser batizado pelo primo João Batista, como qualquer um do seu povo Aquele batismo não era como o nosso, que nos introduz na vida da graça Mas foi uma consagração antes de começar a grande missão da sua vida O Evangelho diz que o seu batismo foi motivo de júbilo do Pai Tu és o meu filho muito amado Imediatamente Jesus apareceu cheio do Espírito Santo e foi levado pelo Espírito ao deserto Assim, estava pronto para ir pregar e fazer prodígios libertar e curar Cada jovem, quando se sente chamado a cumprir uma missão nesta terra é convidado a reconhecer dentro de si as mesmas palavras que Deus, Pai, dissera a Jesus Tu és o meu filho muito amado Eu me ponho a imaginar como é que foi Num barco a balançar um pregador E o povo a escutar Olhando o seu olhar Alguns eram de longe Ouviram a respeito De um jovem carpinteiro Que saiu de Nazaré Poderoso na doutrina Nas palavras que dizia Jesus de Nazaré E se alguém ele tocava O milagre acontecia Jesus de Nazaré Entre o povo se escutava Se esse aí não vem de Deus Então quem vem? Como esse pregador de Nazaré Não há ninguém Aprendi a respeitar opiniões Jesus também o fez mais de uma vez Jesus deixou falar Jesus deixou falar Se acaso discordasse Dizia o que pensava Deixou o seu recado Sem mentir pra conquistar Não buscou poder nem glória Solidário se mostrava Jesus de Nazaré Semeava a liberdade E se jamais discriminava Jesus de Nazaré Entre o povo se escutava Se esse aí não vem de Deus Então quem vem? Como esse pregador de Nazaré Não há ninguém Muitas vezes ao pensar Como é que foi Eu me vejo a perguntar Como é que é E aonde isso vai dar Se o mundo não tem fé Jesus foi esquecido E quando ele é lembrado Colocam nos seus lábios O que ele não falou O que o mundo agora ensina Tem sabor de idolatria Transformaram a doutrina De Jesus em mais-valia Jesus de Nazaré Entre o povo se escutava Se esse aí não vem de Deus Então quem vem? Como esse pregador de Nazaré Não há ninguém Rezemos Jesus O Pai te ama E em ti ama E acolhe a todos nós Ajuda-nos a cultivar Dia por dia Esta relação de intimidade Com o Pai Teu e nosso Amém Jesus de Nazaré Entre o povo se escutava Se esse aí não vem de Deus Então quem vem? Como esse pregador de Nazaré Não há ninguém Voltaremos a nos encontrar Aqui pela Paulinas Web Rádio Amanhã neste mesmo horário Um grande abraço E até amanhã Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação a serviço da vida A vocação é dom de Deus Mas é também resposta de cada um de nós Você já pensou em consagrar sua vida Para servir a Deus Na pessoa dos irmãos e irmãs? Nós, irmãs Paulinas Seguimos os passos de Jesus Mestre Assim como fez e nos ensinou São Paulo Comunicamos o Evangelho Na cultura da comunicação Venha você também fazer parte desta missão Entre em contato conosco Através das nossas redes sociais Facebook Irmãs Paulinas E Instagram Irmãs.paulinas.vocacional